Sequência da sentada. Chegou a hora, chegou a hora. Senta no meu, senta no meu, senta no dele, senta no dele, senta no dele, senta no dele. Agora é a parte 2. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! No reclames do Plim Plim, eu te taca a piroca. Onde que tá, novinha? Tá sentando pro Didier. Oh, 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 oh Prepare-se, é a hora do sacode Aê, se liga aí rapaziada O bagulho é fogo no puteiro E é mais ou menos assim, ó Hoje é reivir do BN É reivir do DS Hoje é reivir na Marconi Reivir na 17 Ardo bundão, desce, desce Pouco depois dos reclames do Play Play A gente bota pra ferver TAPO Vai no pau piranha Vem no pau piranha Vai sentando na piroca Vem afobar do Sino Vem afobar do Sino Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo